Pessoal, uma pergunta aqui, como ganhar uma campanha de vereador fácil neste ano de 2024? Para quem não tem dinheiro no bolso, para quem não tem aí grana para poder gastar com diversas formas de marketing político e eleitoral, o caminho é a construção de listas, isso mesmo. Construa listas, começando aí pela lista de sua família, faça uma lista dos seus familiares, peça ajuda à sua esposa, à mãe da sua esposa, à sua sogra, ao seu sogro, aos seus familiares mais íntimos, para montar uma lista de amigos de amigos. Depois dessa lista de amigos de amigos, você vai montar uma lista de conhecidos. Monte também uma lista de clientes, de pessoas que você atende, que você já prestou algum tipo de serviço. Depois disso, monte mais uma lista, que é a lista daquelas pessoas que você tem aí na sua regional, não, na região onde você é candidato à vereança. Depois de montar essa lista, você vai fazer o seguinte, você vai visitar cada uma dessas pessoas pessoalmente e convidá-las para que elas participem do seu projeto político. Depois de visitar todas essas pessoas, você já cadastrou ali, já vai ter cadastrado ali todos os números de telefone, todos os nomes das pessoas que resolveram fazerem parte da sua campanha e do seu projeto político. Agora você tem nas suas mãos listas de transmissão. Aí é só criar bons conteúdos, conteúdos de qualidade, de relevância, conteúdos rápidos, conteúdos que mostram o seu pensamento, mostram o que você pensa, mostram o que você quer como candidato e por que você quer ser o vereador aí do seu município. E pronto, meu amigo. É só transmitir quando necessário para essas listas de transmissão, para essas pessoas que estão na sua lista, o seu recado. Dessa forma, você que imagina que tem aí 50 votos na sua família, vai fazer 200 votos, com certeza, na sua cidade. Isso mesmo. Se você é um cara que sabe que na sua família você tem 40 pessoas que votam em você, com essas listas, você vai multiplicar para 200, 200 pessoas. Vai por mim. Faça a lista. Um abraço.